Como prestar consultoria na área de agentes químicos para a higiene ocupacional? Eu vou te dar dicas valiosas aqui de como eu, Leandro, faço. A primeira pergunta que você tem que responder, para você mesmo, você que é um consultor ou quer ser consultor, é o que acontece dentro de uma empresa que leva um gestor de SESMIT ou um dono de uma empresa a te contratar? Você já se fez essa pergunta? E você já conseguiu responder como você resolve essa dor? Você já deve ter pensado na resposta disso aqui várias vezes e pensado assim, ah, eu vou lá fazer as medições porque o pessoal tem que fazer o PGR, tem que fazer o laudo de salubridade, tem que fazer o LTCAT, precisa dessas medições, eles precisam desse documento. Mas será que é isso mesmo o problema que eles estão enfrentando? Pois é, muitas pessoas tendem a menosprezar ou não dar a atenção ao real problema que as empresas têm. E eu te falo isso de coração aberto. É, realmente, é como eu aplico a higiene ocupacional no meu dia a dia e como eu tenho fechado contratos muito interessantes e muito bons de 50, 40, 60 mil só para prestar consultoria sem fazer nenhuma medição. Como que você faz isso, Leandro? Durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado com agentes químicos, produzido conteúdo aqui, eu tenho visto que principalmente os gestores de SESMIT eles têm algumas dificuldades muito grandes em relação aos agentes químicos. Por quê? Assim como eu, assim como você que está aqui na área de higiene ocupacional, nós não tivemos uma formação muito boa para os agentes químicos. Então acaba que eles entram nessas empresas, têm que assumir a gestão de toda a parte de saúde e segurança dessas empresas e uma hora vai cair a batata quente no colo deles, que é a parte de agentes químicos. E aí eles se sentem perdidos, inseguros, sem saber o que fazer na hora das medições. Será que eu tenho que contratar uma consultoria? Quais são os riscos que estão presentes aqui no processo produtivo? O que eu tenho que constar no meu inventário? Nossa, e os laudos de insalubridade, o LTCAT, os envios para o E-Social? É mais ou menos isso que os gestores pensam? E aí eu te pergunto, como que você resolve essa dor? Eu vou te dar dois exemplos aqui dos meus dois últimos trabalhos que eu fechei nesses valores que eu te falei, de R$55 mil e R$40 mil de consultoria sem ligar uma bomba sequer para fazer medição. A primeira coisa que você tem que pensar é por que você quer focar em fazer medição, fazer PGR e fazer essas coisas? Isso aí são meras obrigações. O real problema que a maioria das empresas enfrenta não é entregar a documentação, não é fazer a medição. É o que a higiene ocupacional implica nela do dia a dia. Quais são os impactos da má gestão dos agentes químicos nos resultados daquela empresa? Então, você tem que questionar isso à pessoa que está te contratando. O que ela espera com esse trabalho? Quais são os problemas que ela tem? E, às vezes, ela não vai saber responder. E cabe você mostrar aí o que você faz. Você tem que questionar essa empresa e falar assim, quais são os impactos hoje das demandas trabalhistas por causa de insalubridade no seu lucro? Quantos por cento você tem gastado? Qual que é o impacto hoje do adicional de insalubridade no seu faturamento, na sua folha? Hoje, em quanto que está o seu FAP? Se a gente abaixar esse FAP um pouco, qual que vai ser o impacto hoje no lucro da empresa? Então, essas são dicas importantes que eu tenho que te dar. Você tem que sair dessa seara de só pensar, ah, eu estou aqui para cuidar do trabalhador, etc. Não, você está aqui para cuidar das empresas. Você é um profissional que trabalha para as empresas e cuidando da empresa indiretamente, você cuidará do trabalhador. Eu parei o conteúdo aqui rapidinho só para te convidar para um evento que vai alavancar a sua carreira. Nos próximos dias vai rolar o HO Fora da Curva, um evento que você vai descobrir como ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E não importa se você tem segurança para trabalhar com agentes químicos. Eu falo isso porque eu já ensinei mais de 1.500 profissionais de segurança do trabalho a dominarem os agentes químicos. Para participar do HO Fora da Curva, clique no link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. É, parece loucura, mas é isso que acontece, porque quando você começa a trazer resultados, principalmente ganhos financeiros, tangíveis para aquela empresa, ela começa a valorizar o seu trabalho. E eu vou te explicar aqui como você pode entrar nisso a fundo. Mas aguarda aqui nesse vídeo, até o final você vai ter uma clareza. Se a gente puder pensar no trabalho do higienista ocupacional, nós somos gestores de risco. E é isso que eu ensino, por exemplo, no método HO Fora da Agentes Químicos. Quando os alunos entram lá no método, que começam a entender como ficar seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho, eles começam a perceber as oportunidades que tem no mercado de trabalho. E essas oportunidades levam a esses profissionais a ter um aumento de renda de pelo menos em 40%, porque eles começam a fazer coisas que os demais profissionais das outras áreas não enxergam. Por exemplo, eu estou dando o exemplo que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, vários gestores de SESM chegam em mim pedindo assim, Leandro, eu tenho um problema aqui com agentes químicos, eu estou perdido sem saber quais são os riscos presentes no meu ambiente de trabalho, porque eu preciso mapeá-los para a gente fazer o levantamento, saber se eu estou fazendo o envio das informações corretas para o E-Social, por exemplo. Eu vou lá e faço esse mapeamento. Por quê? Eu começo a entender qual que é a dor dele. A dor dele não é sair medindo os agentes químicos, a dor dele é que ele gasta muito dinheiro com um monte de consultoria que não sabe o que está fazendo. Será que ela está medindo correto? Será que isso está gerando um custo extra? Não. Eu vou lá mapear, entregar pronto o plano de amostragem para esse gestor de SESM. E aí ele consegue mostrar para a diretoria qual que é o investimento que ele vai ter e os retornos ficam mais fáceis. E aí com esse plano de amostragem, ele consegue mostrar para a diretoria, para as pessoas que estão ali envolvidas, como que ele vai otimizar os recursos e trazer resultados, principalmente financeiros, para aquela empresa. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Outro trabalho que eu faço é mapeamento dos agentes químicos que causam insalubridade e dão direito à aposentadoria especial. Esse é um grande gargalo para várias e várias e várias empresas. E eu dou um embasamento técnico e teórico e prático para eles como eles podem se livrar dessa enrascada. Como que eles podem argumentar e como que eles podem se preparar para uma perícia em um local de trabalho para que eles possam se defender e não percam uma causa trabalhista ou previdenciária. Como que eles podem fazer essa gestão dos agentes químicos para que eles não acarretam em outros gastos no dia a dia deles. Esses são trabalhos muito mais valorizados no âmbito de higiene ocupacional do que o trabalho de fazer medição e fazer PGR. Fazer PGR infelizmente virou commodity. Fazer medições virou commodity. É mais ou menos tabelado. Mas o trabalho da inteligência por trás dos agentes químicos é algo que diferencia os trabalhos do higienista ocupacional. Por isso que eu tenho formado milhares de alunos no método H-O-Fácil que estão conseguindo aumentar as suas rendas porque eles fazem esse trabalho diferenciado. E eu consequentemente também que os meus trabalhos de consultoria ajudando as empresas também aumentam a minha renda. Eu não faço um milhão de trabalhos. Eu faço trabalhos dedicados para as empresas certas que querem fazer gestão dos agentes químicos para ter resultados financeiros. Isso mesmo. Ajuda as empresas a economizarem dinheiro fazendo gestão. seja pela redução da insalubridade, pela gestão dos agentes químicos que dão financiamento da aposentadoria especial. A gente faz tudo isso. Um mapeamento completo. E também quanto às medições. Eu entrego o plano de amostragens perfeitos para eles, para que eles podem ter essa gestão completa. Isso é um trabalho de um higienista ocupacional. É muito mais do que fazer as medições. Então, fique de olho nessa área. Essa área é muito importante. E eu te falo, pouquíssimas pessoas conseguem fazer esse trabalho porque não têm o conhecimento necessário para isso. Essa aqui é a minha dica para vocês. Então, você presta consultoria na área de higiene ocupacional? Não sendo um medidor de risco.